O presidente Jair Bolsonaro participou nesta madrugada da quarta edição do Fórum Global de Negócios da América Latina e destacou o compromisso do Brasil na abertura da economia no pós-pandemia. Além dos nossos esforços de recuperação sustentável da economia, estamos implementando o maior programa de investimentos em estrutura de nossa história e um dos maiores do mundo, o Programa de Parcerias de Investimentos. Nestes últimos três anos, transferimos 131 ativos para a iniciativa privada, com potencial de gerar mais de US$ 150 bilhões em investimentos e cerca de US$ 25 bilhões em outorgas. O portfólio do PPI para 2022 compreende 153 ativos, com investimentos estimados em cerca de US$ 60 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que não haverá excesso de gastos nem irresponsabilidade fiscal, destacou as privatizações e concessões, além dos compromissos internacionais firmados pelo desenvolvimento sustentável. Música Música Música